Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, estamos diante de um crime que está sendo praticado contra o povo do Rio de Janeiro. E esse crime, que consiste na privatização da CEDAI, está sendo levado a efeito por uma espécie de organização criminosa. E esta organização criminosa está submetida às determinações do governo espúrio e ilegítimo do presidente Temer, representado pelo satânico doutor Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e que ainda, na organização, precisou, precisou de um consultor jurídico, de um assessor jurídico. O ministro Luiz Fuxi, que abandonou a toga do Supremo Tribunal Federal, enxovalhando o Supremo Tribunal Federal, para transformar-se, não no Luiz Fuxi, ministro, mas no Luiz Fúquio. Luiz Foda-se! Luiz Foda-se! E, para os ouvidos mais sensíveis, senhor presidente, a expressão está no dicionário. O doutor Luiz Foda-se! Está virando as costas para rasgando a Constituição. Está dizendo Foda-se ao Estado Democrático de Direito para patrocinar uma causa que fez com que ele, como relator no Supremo, interferisse na atribuição dos poderes. Não é desrespeitoso, não. Está aqui no dicionário. Foda-se! Expressão cotidiana e popular em todas as regiões do Brasil. Utilizada principalmente quando uma pessoa não se importa com determinada coisa ou situação. É o caso dele! Ele não se importa. e tenta, como consultor e assessor jurídico, impor, através e depois de uma audiência pública completamente imoral, vem cá, acordaram as partes pelo Estado do Rio de Janeiro promover a aprovação de projetos de lei perante a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a alienação da integralidade das ações da CEDAI. Companhia Estadual de Água e Esgoto vem como promover a aprovação das demais medidas de sua responsabilidade conforme termo de compromisso. Por que que ele fez questão de esclarecer e nominar que a CEDAI tinha que ser privatizada? Ele faz parte dessa composição. E ele não merece o respeito que o Supremo Tribunal Federal já vem perdendo a credibilidade. Credibilidade que perdeu o Poder Executivo. Credibilidade que perdeu o Poder Legislativo. E ele não pode se apresentando como Luiz Fuxi, ministro do Supremo, transformar-se em Luiz Foda-se, consultor jurídico. Quero, senhor presidente, para concluir, dizer que a emenda destacada procura, como a anterior, substituir a garantia para o empréstimo. Nós sabemos barcas, trens, são serviços públicos concedidos. com prazo de duração no contrato. E tem ativos. O objetivo qual é? Substituir o ativo CEDAI pelo ativo das marcas, pelo ativo dos trens urbanos da Flumitrans. Esta substituição de nenhuma forma atinge qualquer acordo pretendido pelo governador Pesão, governador do Estado, para que possa contrair empréstimo. Aliás, é preciso dizer que o doutor Luiz Foda-se não só descumpre a Constituição, quer criar condições objetivas orientando para que ele de novo descumpra a Constituição. eu não consigo entender como é feita esta conspiração para pegar uma empresa como a CEDAI, importante como a CEDAI, para entregar aqueles que têm uma preocupação exclusiva com o lucro. Eu venho aqui pedir não a condução dos trabalhos que pretende impor a esta casa o doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Ele perde a autoridade moral. Ele demonstra que o conhecimento jurídico dele está atrelado a interesses outros que não a obrigação do Supremo Tribunal Federal de julgar a constitucionalidade das leis e, acima de tudo, decidir litígios entre Estado e a União. Ele foge dessa atribuição. E, portanto, eu venho aqui dizer, pedir o sim a esse destaque para que esta Assembleia Legislativa, alto e bom som, possa dizer, sim, a responsabilidade que tem o Supremo Tribunal Federal como instância maior da nossa justiça e não ao doutor Luiz Foda-se que não pode virar as costas para o interesse da população do Rio de Janeiro.